Seja muito bem-vindo à escuridão. Eu sou o Senhor Oculto. Mas o que poderia ser essa misteriosa luz nos céus de Los Angeles? Deixe no comentário a sua opinião. Seria um OVNI algum tipo de portal? Não se esqueça, deixe nos comentários a sua opinião e vamos debatê-la. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E aí